ORAC para durar uma duração fixa. O que essa linha aqui de informação nos fornece é exatamente nada, né? Ajustado, você não sabe se melhorou ou se piorou. Duração fixa, já era fixa antes. Não sei se está durando mais ou menos. Parabéns, Ravensoft, pelos seus patch notes sempre muito detalhados aí que ajudam um total de zero pessoas. Mais consertos aqui de bugs. A gente sabe que o Warzone aí tem um ou dois bugs, né? No jogo, então sempre tem conserto de bugs. E armas, armas, né? Estão falando aqui que considerando isoladamente essas mudanças, o ajuste das armas parece peculiar, porém que as armas do Vanguard, como eles têm muitos attachments, é difícil de balancear. Então eles nerfam que não é simplesmente nerfar os danos base, eles precisam olhar attachment por attachment, então a gente vai ver aí algumas mudanças. Praticamente as mudanças vieram para acertar a Caralhabina e o fuzil BAR, ou BAR, né? Conforme vocês gostem, aí. Então, Cooper Carbine, né? A nossa querida Carabino, Caralhabina para os íntimos. O dano foi de 25, dano base máximo para 24, dano base mínimo de 20 para 19. Ah, Ogro, o que é um dano máximo, o que é um dano mínimo? Dano máximo é o dano que você consegue até a primeira quebra de dano, que é por base ali 30 metros, se você coloca o cano Cooper 22 polegadas, ele vai para 38,5, se eu não me engano. Então, até 38,5, a Caralhabina vai dar 24 de dano e na última quebra, que é depois da primeira quebra, os fuzis de assalto no Vanguard só tem uma quebra de dano, ele dá 19 depois. E a velocidade de puxada da mira foi reduzida em 5,3%. Beleza? Estão falando aqui que estão diminuindo o dano base e a velocidade de puxada de mira para prejudicar a Carabina em curta distância, já que usando todos os attachments de fire rate, né, de cadência, ela poderia chegar a 1.200 RPM, 1.200 disparos por minuto, que é uma cadência superior às cadências de submetralhadoras. Inclusive, eles querem que a Caralhabina continue boa, porém, eles querem que a Caralhabina perca trocas para submetralhadoras a curta distância, o que faz todo sentido. Então, ok, é um nerf, é um nerf, um significativo nerf, beleza? Assault Rifle Charlie, eu gostaria que a Raven Software parasse de sacanear com a gente, colocando o negócio Charlie aqui, porque é B.A.R., cara, não existe outra arma no código com o nome de B.A.R., escreve B.A.R. pra gente, tá bom? Eles diminuíram, praticamente eles estão diminuindo a capacidade do jogador estacar, tá? Acumular recursos e ali, acessórios que façam com que você tenha um controle de recuo muito absurdo, já que o controle de recuo da B.A.R. já é bastante grande, tá bom? Então, os dois canos aqui tiveram o controle de recuo diminuído em 5% horizontal e vertical, 5% horizontal e vertical, dependendo se você escolhe o cano 27 ou 30 polegadas, tá bom? Já é uma arma extremamente boa de controlar, não tem uma distância tão legal de projétil, né? Considerando que o recuo é pra longa distância, gostaria de ver a B.A.R. com mais de 40 metros de alcance, então você tem que compensar isso com attachments. De qualquer forma, é uma opção viável, mas eu ainda diria que não é a primeira opção. A cadência baixa da B.A.R. machuca demais os jogadores, principalmente se você estiver errando os tiros, beleza? Mais uma mudança para a caralhabina é nos canos agora. O Gracie Rapid, tá bom? O Gracie Rapid é o cano que aumenta a cadência da carabina. O multiplicador de dano agora vai pra 0.9, tá? É um multiplicador que geralmente é 1. O multiplicador de headshot vai pra 1.07, a gente não sabe como era antes. O multiplicador do torso vai pra 0.99 e agora tem um aumento também no recuo vertical. O que eles querem fazer é deixar esse cano menos poderoso pra que você também não acumule na caralhabina, assim como a gente tá acumulando aí na BAR controle de recuo, acumular na caralhabina toda a possibilidade de cadência, né? De aumento de cadência, já que o Vanguard nos fornece essa possibilidade. Mudar o dano das armas com munições de baixo calibre, alto calibre, o recuo, né? O alcance e também agora cadência. Então é muita customização pra você fazer a putaria que você quiser na sua arma preferida. Carregadores pro Assault Rifle Charlie, que é o BAR, tá bom? Agora os carregadores de 8 milímetros e 30 balas e também ponto 50 com 30 balas, eles terão menos controle de recuo, beleza? Tanto horizontal quanto vertical. Se você for somar, né, os carregadores com os canos, se você usar os dois, você vai ter aí um total de 9% a menos de controle de recuo. É um grande problema, Ogro? Não é um grande problema, tá bom? Continua sendo um fuzil extremamente controlável, mas como eu já falei pra vocês antes, em caldeira, a Raven Software quer que os embates, que os confrontos sejam mais a média distância. Provavelmente o BAR tava se destacando aí a longa distância, assim como o Automaton se destacou no começo e tomou uma grande martelada. Então, somente nerfs para a BAR e nós temos uma mudança na caralhabina. Não é tudo nerf, foi apenas um balanceamento. Olha só, Cooper Carbine e aqui o carregador de 60, né, de munição 9 milímetros, tá bom? O multiplicador de dano aumentou para 0.96 e era 0.89, tá? Essas informações aqui a gente queria por completo, Raven Software, por favor, tá? Quanto que cada munição dá pra cada arma, quanto que cada multiplicador de dano em cada cano dá, né, também na cadência, porque a gente não tem esses valores. E decresceram o multiplicador de Move Speed em 2%. Então é o seguinte, o carregador 9 milímetros para a carabina é um carregador de baixo calibre, beleza? O que significa que você aumenta a cadência de disparos, diminui o dano, tá bom? Então agora o dano tá próximo de 1 aqui. Ou seja, você pode utilizar na carabina este carregador, este tipo de munição, pra que você tenha um desempenho um pouco melhor, já que o desempenho foi tirado do cano Gracie Rapid, beleza? Então, para a carabina não é de todo ruim. A carabina também tem uma opção de alto calibre, que é o pente de 45 balas. Isso aí eu vou mostrar pra vocês no Vanguard, porque a princípio todas as informações, todos os status vêm do Vanguard e eles vão ajustando dentro do Warzone, particularmente pra gente ter aí uma experiência customizada no Battle Royale. Então aqui está a caralhabina pra vocês, uma caralhabina que eu tava brincando aqui no multiplayer. E nós temos os projéteis, ó, o 45 projéteis, que aumenta o seu dano, tá? Aumenta em 36% o dano base, a gente vai pra 34 de 25 de dano base. Aumenta também o alcance efetivo, tá? Velocidade de projéteis, dano a veículo e diminui um pouco aqui o controle de recuo em 30%. Não é nada demais, né? 24 graus por segundo é um controle de recuo horizontal muito ok, tá bom? Considerando que a carabina já é bastante precisa e um tempo pra mirar de 300 milissegundos é bastante rápido. Então esse carregador aqui no multiplayer é que eu uso pra brincar, eu tenho usado também no Battle Royale, uma vez que eu não desbloqueei ainda os outros, tá bom? Mas considerando todos, inclusive esse aqui me chama bastante atenção e me agrada, já que o controle de recuo dele é bastante factível, que é bastante fácil, né? E o dano é muito legal. Outra opção interessante, uma vez que a gente sabe que os multiplicadores de dano não são exatamente esses, né? Não quer dizer que você vai ter aqui 34 de dano no Warzone, mas eu senti bastante firmeza, né? Até por conta da velocidade projétil e do alcance nesse carregador é que, por exemplo, o Pet Notes falou pra gente que 0.96 vai ser o multiplicador de dano deste carregador aqui, o que vai levar esse dano pra próximo de 24. Dano base é 25, 96 vai ali ficar por volta dos 24, ao invés de perder 10%, 11% de dano como tava acontecendo antes. Então do jeito que tava antes, esse carregador dentro do Warzone tava dando aqui, né? 0.89 vezes 25, que é o dano base, tava dando 22.25 dentro do Warzone, no multiplayer dá 20, né? Esses status são do multiplayer, então tô trazendo pra vocês o status do Warzone. 22, 25, agora ele vai dar os 25 vezes 0 vezes 96, né? 0 e 9, 6 é exatamente 24 de dano, tá? Então vai ser o dano deste carregador, que também vem com outros benefícios. Aumenta a cadência, diminui o alcance efetivo, mas a gente sabe que não é esse valor. Libera os valores pra gente, Ravensoft, por favor, pra eu poder falar pra galera, ó, o alcance é esse, a velocidade de projetos é essa, né? O controle de recuo é esse. Esse controle de recuo, inclusive, ele não quer dizer absolutamente nada, tá? No papel, o controle de recuo, por exemplo, do fuzil Folk Storm Gewehr é melhor do que o da carabina, porém, na hora que você usa a carabina, simplesmente a mira não mexe, né? E o do Folk Storm Gewehr é só sai quicando aí de uma forma bizarra, né? Então, vamos fazer aí uma campanha, queremos status, marca lá no Twitter, arroba Ravensoft, queremos status, tá? Vou encher o saco deles pra gente ter status, pra gente poder comparar e pra gente soltar informação pra galera de forma objetiva. Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, deixe aí nos comentários o ogrão melhor analista de patch notes, porque a gente só tem soltado vídeo de patch notes ultimamente, um beijo pra todos vocês, beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho